O Mark West pergunta, no rosto masculino, qual o cuidado para malares e gomáticos, para não fazer parecer o quenho humano? Boa pergunta, Mark. Mark, é uma pergunta muito, fenomenal essa pergunta sua, Mark, gostei muito dela. Por quê? Toda vez que você, profissional, fizer o pertuito, introduzir a sua cânula, cânula, quando você fizer a cânula, que estará no subcutâneo, a tendência é o gel estar numa posição e o músculo profundo fica mais evidente o gel. Se o gel fica mais evidente, então dá a sensação de uma marcação maior e a sensação de impessoalidade se começar a exacerbar a quantidade de produto. Se você quiser uma aplicação mais natural, mais fisiológica, sugiro iniciar pelos planos profundos, os coxinhos adiposos profundos. E aí ele entra com a agulha, vai na base óssea, faz a introdução com a agulha, em bolos pontual, ele vai expandir, só que agora o produto vai estar no mesmo plano muscular ou abaixo do plano muscular. Fica mais natural o preenchimento. Então, se o profissional exacerbar o malar e arco zigomático com excesso de medicamento no subcutâneo, vai dar a sensação de impessoalidade, o que fica um rosto característico de personagens que a gente vê por aí, que fica tudo com a mesma cara, parece que é tudo irmão gêmeo, tudo deformado igual. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Tchau. 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 Tchau.